Olá, eu sou o Peter Mendes, apresentador do canal Como Que Joga E hoje novamente eu vim falar sobre o Truco 473 No vídeo anterior eu apresentei o aplicativo para vocês Mas fiz questão de voltar hoje a apresentar as novas atualizações que o jogo teve Teve muita mudança legal, coisas que eu acho super importante Para quem gosta de truco vai amar o aplicativo ainda mais Bom, vamos lá, eu vou pegar o celular aqui E vou mostrar para vocês tudo que mudou, ok? E detalhe pessoal, tem um presentinho para vocês aí Eu vou deixar no final do vídeo um cupomzinho para vocês adicionarem no aplicativo E ganhar um óculos de som para o seu avatar e mais 10 moedas Ó pessoal, tem link na descrição aqui para facilitar para você Baixe já o jogo antes da gente começar, tá? De vocês me acompanham aqui Para baixar o jogo, você clica nesse link aqui que está na descrição, ok? Ele vai direcionar você para o Google Play Lá você faz a instalação do jogo Simplesmente clica em instalar Se você já tem o aplicativo instalado, você vai apenas atualizar, tá? Bom, vamos lá Eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu abrir o aplicativo Bom, aplicativo aberto Bom, a interface do aplicativo vocês já conhecem Mas foram muitas as mudanças no truco 473 Eu vou citar algumas das principais aqui Os personagens, os avatares foram refeitos Teve melhoria no gráfico do jogo Foi refeita também a tela de como jogar Hoje ensina várias modalidades diferentes lá Acrescentaram também tela de sugestões e comentários Uma coisa que mudou bastante, né? Foi a inteligência artificial do jogo Eu vou detalhar para vocês agora Se eu clicar nesse minuzinho aqui Superior esquerdo Você vai ver que tem o ranking Meus dados, minhas compras, configurações e tal Mas tem três funções aqui que eu achei que ficou sensacional Como jogar truco Se você clicar nessa função Você vai ver que o pessoal detalhou mesmo aqui A maneira de jogar truco E várias modalidades também, ó Antigamente só tinha truco mineiro Hoje não Tem o paulista, o mineiro, o goiano E o argentino também Outra coisa super legal É que o pessoal colocou aqui o blog O blog deles E onde eles falam sobre as mudanças, né? Sobre o que mudou no aplicativo Fala sobre os personagens Tudo que foi alterado no aplicativo está aqui E no final do vídeo Eles deixaram um link com o nosso primeiro vídeo aqui Que eu achei que foi muito legal Eu vou até ler essa frase aqui Porque eu achei que ficou bacana mesmo Através de uma parceria com o canal Peter Mendes Lembrando que o nome do canal Passou de Peter Mendes Para como que joga, tá? A gente fez alterações aí E depois a gente achou que Que era a hora que precisava mudar Então a gente fez a alteração do nome Mas vamos lá Através de uma parceria com o canal Peter Mendes Lançamos esse excelente vídeo Sobre o jogo Truco 473 Estamos ansiosos Com o futuro dessa parceria Esse vídeo a gente fez Mostrando Apresentando o aplicativo E mostrando como que joga O Truco Agora a gente está fazendo O segundo vídeo Detalhando Tudo que mudou aqui na atualização Outra coisa Super legal, pessoal Outro campo que foi colocado aqui É o de sugestões Se você joga Truco Tem ideias Ou se você Está aprendendo também E tem alguma ideia bacana Tal Quer que mude alguma coisa no aplicativo Que você acha que facilita para você Então você pode deixar aqui No campo de sugestões Eu acho que isso é super legal E super bacana E o pessoal da Rastatus Que é a desenvolvedora do jogo De certeza que eles vão dar super atenção Para a sua sugestão Aqui embaixo, pessoal Tem as modalidades Paulista, mineiro, goiano E eu vou mostrar para vocês O paulista Já está aqui Ponto 1 de 1 Manilha é a Vira Que determina A manilha é a carta Vira E que está correto Eu vou selecionar Uma Uma das coisas mais legais Que eu acho que Que mudou agora também Se você clicar aqui no avatar Aí Foi adicionado cabelos novos Personagens novos Deixa eu achar o cabelo loirinho aqui Roupas diferentes Tá vendo Deixa eu pôr Não pôr um terno engravado Aqui ó Fica bem cheio Tem homem E tem mulher também Outra coisa que foi adicionado Que eu acho que é muito bacana São as vozes Tem as vozes É A minha tem essa aqui ó Voz do guerreiro Mas tem voz de mulher também Quero ver Voz da Amy Voz da Nanda Então é troco Voz da Rita Ó o Dornesto Então é troco Legal né pessoal E aqui ó Se desce um pouquinho essa tela Tem o campo cupom aqui Você vem aqui em cupom Código do cupom Você coloca Peter Com dois T E todas as letras minúsculas Tá Como você tá vendo aqui Peter E clica em enviar Você ganhou um óculos E dez moedas Aí você vai lá no seu avatar E você tá vendo que tá aparecendo a opçãozinho óculos aqui Daí você clica aqui em óculos Olha que legal Agora fiquei chique hein E adicionei o óculos aqui tá pessoal Clique em voltar Bom pessoal Agora com o óculos já instalado no avatar Eu vou fazer uma partida de truco Tá Vamos lá Aguardando os jogadores Caigou Foi que legal pessoal Já apareceu aqui o óculos no meu avatar Ficou Show de bola Olá Agora posso tirar uma onda Ó meu parceiro tá fazendo lá com o AIS A manilha aqui é a 7 Então vou jogar aqui é mais fraco Que eu tenho aqui o 4 Minha parceira Dona Rita Ela fez Ela tornou Jogou um doisinho E fizeram Venha num pontinho Olha pessoal Isso aqui eu achei muito legal Agora eles colocaram escrito Manilha na carta Tá Então pra quem tá começando agora Vai facilitar bastante Pra você identificar a manilha Eu vou pedir truco Por mais que eu tenha só uma manilha E tem um doisinho aqui Mas vamos lá Lembrando que truco é bonito também Tá pessoal Então vamos lá Vamos pro carro Deixa eu ver Eita Agora tem que jogar uma manilha Não tem o que fazer Aqui eu vou matar o 3 dele Só a manilha Agora eu vou tornar o 2 E fizemos Levamos 3 pontos Agora eu tenho que tornar Eu tenho uma manilha de zap Aqui Então Truco Corre Ninguém mata essa carta Melhor é correr mesmo Tem o 5 aqui É uma manilha de espada Eu fiz aqui E vou trocar Se ele tiver uma manilha de copas Fazou de paus Aí eu venho Eu danço Ixi Com a cara não tinha nada Estamos com oito pontos Essa aqui Vamos ganhar fácil A cara tá fazendo com 3 Não tenho o que matar Então eu não vou desperdiçar Uma das minhas cartas Que mais forte Que é o ice de 2 Vou jogar um Ei Aqui empatou Mas como eles fizeram a primeira Eles levam E Aqui a gente vai Vamos perder Porque eles já fizeram a primeira Eu só tenho 3 Então 3 vão empatar Com o adversário aqui Eles vão levar Então o que eu vou fazer Eu vou levar Vou trocar Correr o risco De perder 3 pontos Aceito Seis Correr Correr também Tá louco Tô fora Meu plano não deu muito certo Então vamos perdendo 3 pontos É troco E aí Nós vamos ou não Tô fora Meu Corre Pra mim só ia apertar Apertar a mão Troco Corre Não quero Parceira Ela é corajosa Pessoal Esse campinho do lado Aqui E as caninhas Que você pode usar Se você tiver Por exemplo Uma manilha Você clica Aqui do lado No ar E dois Ais e um Três Não é tão ruim Assim Vamos arriscar um truco Truco Manda que eu quero ver Vamos fechar aqui Com Ais Tornar outro Ais Seis Vou aceitar Vou aceitar também É um risco Vou aceitar Com certeza Ela vai ter uma manilha E tem mesmo Se for pra dez também Truco é isso pessoal Tem que jogar com cautela Nós nos esperamos agora Achando aqui Seria um buraco bom Mas não foi Então é truco Corre 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 Deixa eu ver Agora eles estão na mão de onze Eles podem escolher as cartas Deixa eu ficar no parceiro Mas bem que eu não perdi O meu dois O cara jogou uma manilha Que matou dois Do próprio parceiro Urra Pracimo Parabéns Você ganhou Aí nessa telinha aqui pessoal Você pode dobrar a moeda Apostar dobro né De moedas Pode avaliar a partida Se ela foi boa Se ela foi ruim E tal E jogar mais uma E eu vou simplesmente Fechar aqui Bom pessoal Você viu que é tudo muito simples E muito prático As atualizações Ficam muito legal E ó Esse cupom aí pessoal Que tá aqui Tá Não esquece É Peter Com dois T Letra minúscula Tá bom E outra coisa Esse cupom aqui Tem validade Até dia um De junho De dois mil e vinte e dois Beleza Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.